o salve salve galerinha aqui quem vos falas é o joey braga então galerinha e hoje eu vou trazendo mais um review pra vocês e dessa vez é dessa belezura aqui ó do skimmy 11 42 eu comprei três unidades deles tirei um pra mim claro né e fiquei com dois para mim tá revendendo tá bom eu comprei na guia best ele veio todos três na latinha vou tá abrindo aqui da gente e vamos tá fazendo esse review né lembrando gente que você que tá chegando agora é novo aqui no canal ainda não é inscrito por favor se inscreve ativa o sininho deixa o seu like amor e você que já é inscrito não deixa de deixar o seu like tá bom vamos aqui é esses modelos da skimmy né ele vem tudo padrão já ele já vem com o manual né manual em chinês e em inglês deixar aqui de lá tá bom e vamos falar desse dessa belezura e é isso que me como sempre manda a sua etiqueta vinha né com a logo da skimmy aqui e esse relógio gente ele é a prova d'água 50 metros tá bom 5at modelo 11 42 e ele é um pouco robusto aqui ó ó e ele tem uma catraca giratório aqui aqui para quem gosta tá essa pulseira dele é um plásticozinho emborrachado silicone tá em silicone o vídeo dele é de cristal mineral a espessura da caixa é um vírgula 46 cm e o diâmetro é 12 é 5,12 cm e o comprimento da da pulseira 24,5 cm e a largura da pulseira que é 2,5 cm ele presta gente ele pesa 65 grama ele alimentado pela bateria ele tem uma luzinha de luzinha de LED aqui ó vocês podem ver e só digital não é analógico igual os outros modelos e ele ele marca e vamos ver aqui né gente é os botões deles são todos desse lado aqui ó tudo de um lado só os quatro botões e isso dificulta um pouco a configuração deles e às vezes muita o pessoal no YouTube se atrapalha a gente até o mesmo já apanhei muito dele e para configurar ele é um material a gente bem confortável no braço é bem confortável bacana viu e deixa eu tá focando aqui a câmera aqui ver se a câmera pega tá aqui gente ó ele mostra o dia da semana o dia do mês é não ele mostra o dia da semana o mês o dia do mês marca as horas os minutos e segundos e aí e aí ele tem o alarme tem um cronograma né gente cronômetro você inicia aqui embaixo e deixa eu ver aqui se não tem nada aqui embaixo que inicia aí começa né e você pausa tá tá E aí o André e reseta aqui não fica um somente ganhando E aí E aí E aí E aí a gente dá uma focada aqui na câmera E aí E aí E aí Ah Então, gente, vamos lá, né? Deixa eu dar uma focada aqui O primeiro botão é pra tá acendendo o LED O segundo aqui é pra tá mostrando Pra tá passando pro alarme, o cronômetro Deixa eu ligar aqui o flash, ver se melhora Aí, gente O segundo botão aqui é pra você tá vendo a configuração dele, tá bom? Deixa eu focar bem aqui, assim O alarme, o cronômetro, né? O cronômetro começa aqui embaixo, ó Pausa e reseta aqui Pra você tá configurando as horas dele É só você segurar Segurar o terceiro botão, né? Aí já tá pingando em segundo aqui, ó Você vem aqui, zerou Aí passa de novo Vamos segurar de novo Aí piscou Aí aqui o segundo de cima Tá passando lá, né? Que horas é aqui no meio? É 14 horas e 35 Aí você vem aqui embaixo Ó 14, né? Vem aqui de novo Não, segura aqui de novo Vamos segurar aqui, né? Passa aqui no segundo Aí aqui você vai 12 e 35, né, gente? Vamos lá Você pode segurar também, tá? Que ele passa Eu vou colocar 12 e 36 14 e 36 Passei, ó Vamos começar de novo 35, 12 e 36 Vai dar agora no meu, né? Aí você vem aqui no segundo, ó Passa de novo Aí aqui é o ano que nós estamos, gente Vamos, né? 2018 Aqui no de baixo, ó Que eu tô passando, tá bom? Aí vem aqui em cima de novo, ó O segundo, aperta Aí aqui é o É o mês que nós estamos Nós estamos no mês 4, né? Aqui embaixo Passar mês 4 Opa, passei de novo Vamos lá Aí vamos passar aqui no segundo Aqui, ó O dedinho apertou Vamos para o dia do mês Hoje é 13 Vamos passar aqui embaixo 13 de abril Aí passa aqui de novo Vamos ver aqui Pronto, gente Hoje eu tô gravando o vídeo Hoje é uma sexta-feira Sexta Do 4 Do 13 É 14 e 37 Passando aqui, ó O alarme Você pode definir o horário do alarme Mas aqui embaixo O cronômetro Você inicia aqui Você Pausa aqui em cima E reseta aqui, tá bom? E reseta E reseta Aqui Aí aqui, gente, ó Aqui, ó Você pode passar pra Pra 12 horas E aqui pra 24 Tá vendo? Vou desligar aqui o flash Um pouquinho Então, gente Pode parecer assim Na câmera Um pouco escuro Aqui, tá? É Pra ver a hora dele Mas No dia a dia Normal Dá pra gente ver É claro É só na câmera Que é a impressão Que dá pra ver Que é um pouco escuro Mas não é, viu? Então, gente Eu comprei 3 unidades Desse aqui na Guia Best Veio todas as 3 Com a latinha É Demorou cerca de Uns 22 dias Corridos Pra chegar Tá bom? Na minha residência Eu acho que eu paguei É Pouco mais de 26 reais Em cada um Mais o flash Vou ficar com um Pra mim E vou tá Revenendo 2 2 As outras 2 unidades Tá bom? E galerinha Qualquer dúvida Vocês deixem Abaixo do vídeo Nos comentários Tá bom? O Joey vai ficando Por aqui Um abraço Tá? Fique com Deus Tchau E fui